Fala meus amigos, tudo bom com vocês? Tudo na parte do Senhor Jesus? Pessoal é o seguinte, mais uma vez eu estou aqui para poder fazer aí o reprise do nó do cabo de aço do laço de pé. Já vi o pedido de muitas pessoas aí no canal pedindo para mim fazer o reprise de novo porque eles não teriam entendido. Então estou aqui para mostrar para vocês aí. Eu peço a vocês que me acompanhem aí até o final que eu vou estar fazendo bem pertinho aí para vocês poderem entender aí pessoal. Vou estar fazendo depressa pessoal porque tem jatinho demais aqui dentro dessa roça. A gente fica a gente fica abusado mesmo de tanto jatinho. Os bichos tiram sangue mesmo aí. Olha pessoal, eu vou estar utilizando aqui no nó um cabinho de aço aí de freio de bicicleta. Preferência freio de traseiro. Aí o que você vai fazer? Vou fazer bem de pertinho para você entender. Você vai pegar essa ponta aqui para fazer isso aqui. Aí você vai passar ela por aqui. E você vai fazer isso aqui. Presta bastante atenção aí pessoal para você entender. Você vai fazer isso aqui. Esse aqui é o que vai servir do cadeadozinho do laço de pé aí. Que é o que vai amarrar a corda no pé do animal. Aí você vem com a outra ponta aqui pessoal. Você vem com essa ponta aqui e vai passar aqui por dentro. Você vai passar aqui por dentro. É para ela ficar desse jeito aí. Entendeu pessoal? É para ela ficar desse jeito aí. Esse aqui é o reprise do nó do cabo de aço do nosso laço de pé aí que é tão eficiente. Aí você vai ver. Essa laçada aqui pessoal. Ela vai laçar o pé do animal. E essa daqui vai servir de cadeado aí. É o que vai amarrar. Porque muitas vezes a paca. Ela é escorregadia demais. O tatu. Ele tem a perna curta. E o coati. O que que acontece? O coati ele é um animal que quando ele começa a andar. Se o laço capturar ele. Ele vai ficar capturado mas ele vai subir em ave. Em broto. Então ele vai acabar mordendo isso aqui ó. Dessa maneira e tirando do pé. Porque aqui não vai amarrar nada. Você vê que toda vez que o animal aperta ele folga aí ó. E com esse nó desse jeito aqui pessoal. Com o nó desse jeito aqui. Eu vou fazer mais uma vez. Você vai passar a ponta aqui por dentro dessa laçada. Que é muito fácil. E com esse nó aqui não tem jeito pessoal. Quando essa daqui amarrar o pé dele. Essa daqui vai ficar amarrada ó. Vou mostrar pra você. Vai ficar amarrada. Entendeu? Então de qualquer jeito que ele fizer aí ó. Que ele puxar ela não vai soltar. Ela vai estar amarrada no pé dele. Entendeu aí pessoal? Isso aqui é o repriso do nosso laço de pé. Do nó do cabo de aço do laço de pé. Você pode repetir esse nó aqui. Tanto em cabo de aço como em corda. Qualquer tipo de coisa você vai fazer ele aí ó. Ele é dessa maneira aí pessoal. Dessa maneira em a casa de necessidade de sobrevivência. Ele é muito eficiente. Agora eu quero estar deixando um salve especial aí. Meus amigos. Uma pessoa gente boa. E o salve hoje vai pra Dom Pedro. No Maranhão. Estou deixando um salve aqui pro meu amigo Antônio Cláudio. Aí de Dom Pedro. Da cidade de Maranhão. Quero dizer pra você que eu estou deixando um salve pra você. Pra toda a sua família. Pra todos aí de Maranhão. Se sinta abraçado aí pelo seu Aventureiro da Roça. Vai me desculpando a demora. Porque muitas vezes quando cada um de vocês pede um salve aí. Nós já temos dois ou três vídeos aí já editados pra postar. Então acaba demorando muito. Mas eu te peço perdão agora pela demora. Também quero deixar um salve especial aí. Pra o nosso amigo do canal Caçador com Experiência. Aqui vai um salve do seu Aventureiro da Roça meu amigo. Pra você e pra toda a sua família. E pra todos aí de sua cidade. Agora eu quero também estar deixando um salve aqui. Coletivo pra todos vocês que nos assistem. Que nos acompanham. Que curtem o nosso canal. Que pra mim Aventureiro da Roça. É sempre um prazer de estar deixando um salve especial. Pra cada um de vocês. Porque a estrela desse canal não sou eu. A estrela é vocês. Nós fazemos a parte de filmar. Mas vocês é quem nos ajuda. E você aí que não foi inscrito. Que não é inscrito no nosso canal. Esteja se inscrevendo. Esteja deixando teu like. Esteja cada um de vocês comentando o que vocês achou. E mais uma vez o reprise do nó do cabo de asso. Do nosso laço de pé aí pessoal. Agora eu quero estar mostrando pra vocês aqui. Mais um pouco aqui ó. Este lugarzinho maravilhoso. Gostoso mesmo aí ó. Olha que lugar lindo pessoal. Pra mim é mais prazeroso mostrar. A natureza pra vocês. Muitas vezes do que as armadilhas. Mas a armadilha em acaso de necessidade ou de sobrevivência. Ela pode aí estar salvando. Ou a minha vida. Ou a sua vida. Nós não sabemos nem quando. E nem em que circunstância nós vamos a precisar ir. Olha que maravilha pessoal. Lugar tudo verdinho aí. Aqui é dentro de uma roça de cacau. Como vocês podem ver que aí em cima é mata. Capoeirão bruto. Lá daquele lado também é mata. Estamos aqui cercados aqui. Na natureza aí ó. Olha aí pessoal. Coisa mais linda aí ó. É um privilégio estar em um lugar como esse aí ó. Cada uma árvore grandona aí. Essa aí é tudo árvore jaqueira aí ó. Eu amo estar nesse lugar pessoal. Eu amo a natureza. Gosto demais da conta. Pra mim é um prazerzão. Aqui é um lugar que eu respiro o ar fresco aí ó. É gratificante demais pra mim. Valeu pessoal. Se mais uma vez você gostou. Não esqueça de comentar. Não esqueça de dar teu like. Quem não for inscrito aí no nosso canal. Se inscreva. Esteja me dando aquela moralzona aí. Pra mim poder estar tendo mais força. De gravar mais vídeo pra vocês aí. Esse foi o vídeo de hoje. E até o próximo vídeo. Se assim o nosso bom Deus quiser. Fica todos na par do Senhor Jesus. Valeu pessoal. Tchau. 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 Tchau.